Essa é a nossa quarta aula sobre o Sermão do Monte. E se um amigo chegou aqui de paraquedas e não sabia nem o que estava acontecendo, eu tenho uma dica para você. No primeiro comentário tem uma playlist com todos os vídeos, tá certo? Se você se perder, se você não sabe onde está o primeiro vídeo, o segundo, primeiro comentário fixado. Ali eu estou deixando tudo organizado. Jesus, nesse momento, no final da aula 3, ele estava conversando, dando exemplos sobre os mandamentos revelados lá por Moisés, mas evoluindo na sua interpretação que coloca os mandamentos dentro do coração. Ouviste o que foi dito, não o matarás, mas se você se irar no seu coração, se você odiar o seu irmão, se você falar palavras contra ele, você já está pecando. E a gente fez uma reflexão profunda sobre como a nova aliança, como os agentes do reino, eles precisam ter o seu coração convertido. E para isso foi necessário que Cristo cumprisse a lei, sacrificando, né? Fosse tido como sacrifício pelos nossos pecados, perdoando e trazendo a graça de Deus e a presença do Espírito Santo. Muita coisa legal, não vou ficar aqui me repetindo, mas o importante é você saber que eu não contei o terceiro exemplo da justiça superior que Cristo queria trazer. E é o exemplo do mandamento que diz, não darás falso testemunho. É bem verdade, amigo, que quando a gente se aproxima desse texto, a gente dá assim uma lidazinha, ele começa falando de juramento e tal, mas a gente, essa parte aqui do sermão do monte, eu vou deixar para lá, vou deixar para depois. Não me pegou, não, e a gente vai para frente. Mas eu queria que o irmão segurasse aí a onda um pouco, que você vai perceber como é profundo, como é importante esse segmento do sermão do monte. E para isso eu vou começar a ler para você o que Cristo falou, mas depois eu vou voltar lá no Antigo Testamento para construir uma compreensão, uma tese, para você perceber a profundidade. E aí a gente vai voltar para a fala de Jesus, e você vai voltar com a cabeça boa, com a cabeça assim, complexa, edificada. E você vai trazer a nossa primeira lição assim, de imediato você vai perceber quando você lê o texto todo de Jesus. Meu papel aqui hoje não vai ser de ser um grande explicador. Eu vou fazer grandes palavras como uma tese, dez minutos falando. Não, a minha vontade hoje é deixar a Bíblia falar com vocês. Então eu vou fazer o seguinte, é texto bíblico, uma explicaçãozinha. É texto bíblico e uma explicaçãozinha. É nesse ritmo, né? É uma enxadada, coloca semente. Uma enxadada, coloca semente. E aí eu vou deixando a Bíblia conversar com vocês. Olha, Cristo começa assim, Mateus capítulo 5, no verso 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra o juramento que você fez diante do Senhor. Olha, aqui é aquele momento. Ouviste o que foi dito, né? Não dê falso testemunho, não jure falsamente, né? Cumpra aquilo que você promete que vai fazer, principalmente se você prometeu a Deus. Bom, até aí está tudo tranquilo. Mas, o que é? Qual é o mandamento que Cristo está referenciando? Vamos dar uma voltinha lá no Antigo Testamento e começar a fazer a nossa escadinha para chegar nesse momento de novo, tá certo? Deuteronômios capítulo 5, no verso 20, é o nosso texto-chave do Antigo Testamento. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Amigos, o que você lembra quando você vê a palavra testemunho, testemunha, falso testemunho, testemunho verdadeiro, juramento, né? O que vem à sua mente? Eu já lembro daqueles programas de tribunal, né? O caso está difícil, o caso não sabe para onde vai, o defensor público não sabe o que fazer, o acusado também está ali tentando se safar. Aí, de repente, chamam a testemunha. A testemunha vem e diz o que ela viu, como ela viu, como aconteceu, e aquilo faz a verdade vir à tona. Ela jura, né? Ela jura, ó, eu juro dizer a verdade, toda a verdade, e não omitir nada, né? Com peso de condenação, se eu mentir, porque eu estou falando no tribunal. Então, o termo testemunha está muito ligado ao termo jurídico e está muito ligado a julgamentos justos em expor a verdade. E tem um provérbio, que eu acho maravilhoso nesse sentido, que ele extrai o néctar da nossa tese inicial. Diz assim, está na Almeida, na versão Almeida corrigida, fiel, que ficou a melhorzinha para mim, que eu acho que encaixou. Provérbios, capítulo 12, no verso 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz o engano. Eu vou repetir esse pedacinho primeiro, que está bonito demais. O que diz a verdade manifesta a justiça. Olha, diante de muitos ensinos que nós fizemos do Sermão do Monte, falando da justiça social, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês, quando foram perseguidos por causa da justiça. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Cristo fala que os fariseus e a religião dos fariseus, eles apenas fazem tudo o que eles fazem para receber aplausos. E eles não manifestam a justiça no meio do povo e o povo fica vulnerável, oprimido, com desigualdade social, sofrendo todo tipo de abuso e opressão. Mas Cristo deseja que nós, sendo agentes do reino, manifestemos essa justiça do alto aqui na terra. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, venha o teu reino. Ele quer manifestar o reino no meio de nós. Uma das formas que a justiça se manifesta no meio dessa terra é por meio do testemunho verdadeiro, da palavra verdadeira. Se os agentes do reino promoverem a palavra verdadeira, o ambiente do reino de justiça vai prevalecer. Agora, não tem aqui no provércio? Vou aqui de novo. O que diz a verdade e manifesta a justiça. Tanto nos tribunais, quanto nas causas, nas conversas comuns, quanto em tudo que a gente faz. A prática de ser uma testemunha verdadeira e não jurar falsamente promove o reino de Deus e manifesta a justiça no meio de nós. Agora, o provércio também diz, mas a falsa testemunha diz o engano, em oposição à manifestação da justiça. E o que a gente pode concluir, isso aqui é lógico, você não precisa nem fazer um esforço mental muito grande, de que se o bom testemunho manifesta a justiça, o falso testemunho manifesta o quê? Julgamentos errados, corrupções, opressões. Você vai ver uma cidade toda cheia da miséria, gente roubando propriedade de outras, subornos, traições, enganos. Você vai ver a degradação social quando o mandamento não é preservado. E é por isso que o mandamento existe. Se o mandamento está aqui porque ele quer preservar um atributo, uma característica de Deus, que preserva a vida, que faz a vida acontecer. Quanto mais testemunho verdadeiro a gente tem, mais a sociedade funciona e mais a justiça se prevalece. Quanto menos testemunho verdadeiro a gente tem, mais o ser humano se degrada, a justiça se degrada e a corrupção e a opressão tomam conta da sociedade. Você vai perceber que o cuidado da lei é exatamente não oprimir o pobre, diz assim, Êxodo capítulo 23, no verso de 1 a 7. Não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar no processo, não perverta justiça para apoiar a maioria. Não perverta o direito do pobre em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene a morte o inocente e o justo, porque não absorverei o culpado. Esse é o propósito da lei, preservar essa justiça, não oprimir o pobre, não condenar o inocente. Enfim, você entendeu. Agora, como a gente conversou na aula passada, o coração corrompido do homem, a sua carne pecadora, seu desejo de fazer o mal, a sua rebeldia interna, enfraqueceu esse propósito da lei e impediu que as pessoas pudessem manifestar essa justiça no meio de nós. Então, o que você imagina que aconteceu? Que o reino de Israel, o Israel bíblico, se tornou um local de justiça, de retidão, onde não havia corrupção nenhuma? Ou, e aí você sabe onde eu vou chegar, o que aconteceu com o reino de Israel? Corrupção para todo lado, opressão para todo lado. E é isso que você vai ver em Amós, capítulo 5, no verso 10. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade, a testemunha verdadeira. Vocês detestam ser uma testemunha verdadeira. Aqui você vê os dois artifícios, o falso testemunho, eles amam a mentira, detestam a verdade e a prática de subornos. Também você vê nesse texto que os poderosos usam desses artifícios para oprimir o pobre. Isso aqui está formado o quadro da opressão, o quadro da injustiça, onde o falso testemunho tem um lugar central nesse quadro. Agora, da maneira como eu falo com vocês, parece que eu estou falando só luta de classe, só opressão versus oprimido, vulnerável. Mas a Bíblia trata dessa questão porque essa questão existe. Está lá o rico no tribunal com dinheiro pagando e o pobre se lascando. Mas, olhando a revelação bíblica como um todo, ela não aliviou para ninguém. Ela não alivia nem para o ímpio nem para o crente. O julgamento dos profetas era que a Babilônia vinha invadir para ser juízo contra Israel. Mas que depois Deus também ia fazer o caldo e entornar para cima da Babilônia. Todo mundo tinha a sua cota de juízo. Jesus não aliviou. Quer dizer, Deus não aliviou para ninguém. Então, não aliviava também para o povão, não. Porque o povão estava todo corrompido. Do mesmo jeito que o povo rico era corrompido, o povão era corrompido também. Na verdade, o mal estava no coração humano e não em classes sociais, não nas estruturas sociais. As estruturas são reflexos do coração humano. E nesse sentido, eu trouxe um texto aqui para você perceber que a degeneração social, por meio, por causa dos falsos testemunhos, atingiram não só os tribunais, mas atingiram toda a população, seus amigos e seus vizinhos. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. Aqui são as classes dos opressores. Então, o povão é justo. O povão é honesto. O povão só faz coisas boas. Aí, lá no 5, ele vai dizer, não confie nos vizinhos. Nem acreditem nos amigos. Todo mundo está aqui apegado à mentira. Ninguém está dando testemunho verdadeiro. Até com aquele que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Até com a sua esposa, o seu marido, o seu pai. Rapaz! Aqui eu tenho uma reflexão que vai fazer uma transição para o outro conceito da gente. A reflexão é essa. Esse povo não fez uma aliança com Deus? Não era para ser uma nação de sacerdotes santos? Não era para refletir a glória de Deus no meio dos homens? Refletindo seus valores? A sua revelação? A sua lei? A sua santidade? De maneira que, se Deus é santo, nós vamos ser santo aqui nessa terra. E vamos refletir e ensinar sobre a santidade para as pessoas que estão à nossa volta. Como reflexos dessa glória de Deus. Se Deus é fiel, nós seremos fiéis. Se Deus é amor, nós manifestaremos o amor. Se Deus é justo, nós vamos agir com justiça. Se Deus é a verdade, nós seremos agentes da verdade nesse mundo. Quando você percebe o povão, com essa degeneração toda, a mentira para todo lado, a justiça se pervertendo, o ambiente de opressão acontecendo, por que não se faz o testemunho verdadeiro? Preste atenção como esse mandamento estava no centro da injustiça social. Como a gente vê esse quadro que está todo mundo corrompido desse gente, você percebe. Então, se esse povo foi chamado para ser imagem de Deus e está desse jeito, então significa que há um problema com o seu conjunto de crenças, com a sua adoração, com o seu relacionamento com Deus, com aquilo que eles entendem que Deus é. Porque se eles estão refletindo falsidade, Deus é falso? Não. Então, com o problema, com o relacionamento com Deus. E é esse o texto de Jeremias que vai nos ajudar a fazer uma transição para um conceito superior. A gente está pensando muito em julgamento, sociedade, coração do homem. Agora a gente vai fazer uma transição para conceitos verticais. Está certo? Combinado? Preste atenção no problema que estava acontecendo na conexão de Deus com os homens, para que a injustiça estivesse perpetuando dessa forma. Jeremias capítulo 9, no verso 2. São todos adúlteros, um bando de traidores. Profeta tem que ler assim, né? Profeta tem que ler com aquele espírito da exortação. Tem que ter um pouquinho de sangue nos olhos, né? Para ler os profetas. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco pronto para atirar. É a falsidade, não a verdade que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro. Eles não me reconhecem. Presta atenção nessa frase que é o centro da reflexão de Jeremias 9 que eu estou trazendo. Eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos. Não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador. Presta atenção como este mandamento está no centro da degeneração da sociedade. Não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador. E cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo. Ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. E sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão. De engano em engano. Presta atenção de novo. Que agora é o centro do meu propósito com esse texto. Eles se recusam a reconhecerme. Eles se recusam a reconhecerme, declara o Senhor. E aqui está o centro do problema. Se esse povo foi chamado para ser reflexo desse Deus, a imagem desse Deus, os agentes desse Deus, manifestando o reino desse Deus nessa terra. E esse povo não reconhecia Deus, não conhecia suas leis, não conhecia sua identidade, não tinha um relacionamento de intimidade com esse Deus. Então é por isso que eles eram enganadores. É por isso que todo mundo tinha a língua fiada para mentir. Por quê? Porque eles não tinham em seu coração a essência da verdade. Que era o conhecimento de Deus. Aí que está o problema. Por que as pessoas dizem falso testemunho? Porque elas abandonaram o conhecimento de Deus. Por que as pessoas juram falsamente? Porque elas se desconectaram da verdade, da fidelidade que é Deus. Tem outro texto que deixa isso totalmente explícito para nós. Diz assim em Jeremias capítulo 5, no verso 7. Seus filhos me abandonaram e juraram por aquele que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades. Presta atenção, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Por que eles estavam cometendo adultério? Porque eles abandonaram ao Deus, que tem o valor moral que dizia para não adulterar. E estavam seguindo outros deuses que tinham outro conjunto de moral. Cada deus atrai ou carrega o seu conjunto de leis. Deus tem o seu conjunto de leis apresentado no monte Sinai. Outros deuses, demônios, entidades, idolatrias, vão ter outro conjunto de leis e de éticas e morais para a vida. Como eu não sou mais reflexo do Deus de Israel, porque eu abandonei esse Deus e comecei a jurar fidelidade a outras entidades. A identidade de Deus, que era a verdade, deixou de ser o meu guia moral. Também as prostituições, adultério, aquela coisa toda. Então a palavra de Deus deixou de ser meu guia moral. Como ela deixou de ser, eu começo a cometer todo tipo de coisa errada, minha língua fica afiada e me torna um enganador. É esse o processo. Então quando eu me desconecto de Deus, eu perverto essa justiça que Deus revelou através das suas leis. Agora, olha só o que nós estamos compreendendo. Eu, ao falar a verdade, estou refletindo ao Deus que eu adoro. Estou manifestando um atributo de Deus aqui nessa terra. De tal forma que eu não sou testemunha exatamente do que eu vi no tribunal. Ou eu não sou testemunha de uma verdade que eu conheci. Não, eu sou testemunha de Deus. Não é isso? Eu sou a testemunha dos valores desse Deus. Por isso que eu manifesto a verdade na minha boca. E aqui a gente está chegando na gênesis da essência do propósito desse mandamento. Diz assim, Isaías 43, no verso 10. Vocês são as minhas testemunhas, declara o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Essa é uma das essências da revelação bíblica. O seu povo era a testemunha dele diante das nações. Assim como, também Jesus fala lá em Atos, Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e no restante do mundo. Ser testemunha de Deus é a essência do propósito do povo de Deus. Se eu sou uma testemunha verdadeira, eu estou revelando a Deus, porque Deus é a verdade. Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Pilatos perguntou o que é a verdade. Então, Jesus, eu sou a verdade. A palavra e o Espírito são a verdade. A revelação de Deus, a essência da existência está em Deus. Então, quando eu sou uma testemunha da verdade, eu sou a testemunha desse Deus. E eu estou vivendo o propósito dele na minha vida. Se eu sou uma testemunha falsa, então eu estou quebrando o propósito que Deus tinha comigo. Eu deixo de ser essa testemunha. E começo a praticar a injustiça e promover a injustiça e não manifesto o reino. Qual é a primeira lição? A primeira lição é, ser testemunha da verdade é ser testemunha de Deus. Isso significa que eu estou conectado com Deus. E quando eu manifesto essa verdade na sociedade, a justiça do reino se manifesta. E acaba com as opressões, com as desigualdades, com os sofrimentos, resolve aquela equação das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. A verdade promove a satisfação da justiça. Eita, menino! Agora a gente vai voltar para o Sermão do Monte para ler mais profundamente o que Jesus falou sobre isso. Embora a gente possa, a gente vai entrar em alguns detalhes maiores, é importante você observar os, quantos versos são? Um, dois, três, quatro, cinco. Os cinco versos em conjunto. Entendendo que esses cinco versos estão transmitindo um espírito para a gente. E esse espírito é fácil de entender qual é. Depois a gente entra mais profundamente nos detalhes. Mas o espírito geral, quando a gente lê, foi esse o primeiro ponto que a gente leu. Construir isso tudo para dizer que o espírito inicial é esse. Veja só, Mateus capítulo 5, no verso de 33, a gente já leu esse, até o 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelo céu porque é o trono de Deus, nem pela terra porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha, parece que esse povo no Antigo Testamento adorava fazer um juramento. Eu me lembro até no passado, quando eu fazia uma afirmação muito estrambólica, alguém me dizia assim, rapaz, é verdade mesmo o que você está dizendo? Eu dizia, rapaz, é verdade. Aí a pessoa dizia assim, pois dê a sua palavra de crente, jure pelo Senhor. Aí a pessoa ficava doidinha, porque não, se eu der a palavra de crente, se eu jurar por Deus, aí vai ser complicado. Então, por que o povo jurava tanto naquela época? Para mostrar que o que ele estava falando era uma verdade absoluta. Então, eles usavam algo maior do que eles, se comprometiam com algo maior do que eles ao fazer um juramento, de maneira que isso era algo relevante e importante para você, e haveria consequências emocionais, pessoais e jurídicas se você mentisse. Então, ele dizia assim, eu juro por Deus, eu juro pelo trono de Deus, eu juro pelo estrado dos meus pés, eu juro pelos meus filhos. Você está colocando algo em garantia, como se fosse algo muito importante para você, que se você mentir, você não tem mais valor para nada, porque aquilo era tão importante para você, e Deus vai jogar um raio na sua cabeça se você mentir, e você vai sofrer uma condenação. Então, quando o indivíduo fazia isso, as pessoas diziam, rapaz, então é verdade mesmo, se ele jurou por Deus, se ele jurou, então vamos acreditar que realmente o que ele está dizendo, e vamos fazer esse negócio, aperte a mão, aperte a mão aí, vamos fazer o negócio acontecer. Então, existia talvez, eu estou aqui elaborando, que o povo jurava muito, porque queria ser um povo assim, certo mesmo. Mas, diante de toda a palavra exortativa profética, que a gente vem falando no Sermão do Monte, e é outra vez que a gente ainda vai falar na frente. E toda essa história do Antigo Testamento, eu tendo aqui a colocar que essa palavra de Cristo, no contexto que ela está inserida, é uma exortação. Uma exortação contra uma cultura que tem recorrido sistematicamente a juramentos, porque ela perdeu o valor da palavra e da confiabilidade do testemunho verdadeiro. Ora, por que uma pessoa toda hora tem que jurar que está falando a verdade, que vai fazer, que vai acontecer? Não, eu juro pelos meus filhos que eu estou falando a verdade. Por que a pessoa tem que dizer isso? Porque, de certa forma, o peso das palavras dessa pessoa não está muito grande. Porque tem aquele cidadão, o irmão conhece aquele cidadão que diz assim, rapaz, se o fulano falou, então é verdade. Pode considerar que já está feito, porque o fulano é tiros certos. Falou, aconteceu. Se o fulano diz que vai entregar duas horas da tarde, da quinta-feira, ele entrega. Mas não tem isso. O que acontecia naquela época era uma sociedade da hipocrisia dos fariseus, de aparência. E uma sociedade de hipocrisia é cheia de discursos falsos. E o discurso falso com o tempo, o povo sabe. O povo sabe que é a gente se pousando. O povo sabe que quando alguém vive prometendo e não cumpre nada. O povo sabe que aquela sociedade corrompida, injusta, era fruto de falsos testemunhos. Se a sociedade estivesse toda linda, organizada, tudo funcionando, tudo tranquilo, a justiça acontecendo, ninguém estava nem precisando jurar, porque estava todo mundo falando a verdade. Por que está jurando tanto? Porque está tudo falso, irmão contra irmão, irmão enganando irmão. Vamos lembrar de Jeremias? Só pra gente... Jeremias 9,4 Cuidado com seus amigos. Não confie em seus parentes. Aí está lá seus parentes. Não, eu juro que eu vou fazer o teu amigo. Não, eu juro que eu te pago, meu amigo. Paga aí. Me empresta dois mil reais. Porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo. Ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. E sendo perversos, eles se cansam demais para se converter. É um povo infiel. Um povo que não quer se converter. Um povo que está com a língua fiada. Um povo que mente atrás de mentira e precisa toda hora ficar fazendo juramentos maiores. Jurar para prometer que algo é verdadeiro e vai acontecer é um artifício de alguém que é falso no coração, tem agido falsamente na vida, perdeu a credibilidade das palavras e está tentando se vincular ao céu, ao estrado, a Deus para ganhar alguma credibilidade. De maneira que ele está tentando arrastar para si alguma coisa de confiança para que você acredite no cidadão. Mas, o que Jesus está dizendo? Vocês têm que parar de tentar se vincular a alguma coisa para te trazer uma verdade. Juro pelo céu, pelo caminho. E serem vocês mesmos pessoas confiáveis. O projeto é esse. Parem de jurar. Parem de prometer. Parem de dizer que vai fazer e vai acontecer. Inclusive, você que fica prometendo que vai fazer um negócio tal que seu cabelo da cabeça vai ficar branco e não sei o que. Você nem controla o seu futuro. Por isso, pare de prometer que você vai fazer isso e vai fazer aquilo. Que nem o Tiago fala. Dizendo assim, vocês dizem, né? Hoje e amanhã faremos negócio naquela cidade. Passaremos um ano ali. Venharemos muito dinheiro. Aí o Tiago fala assim, rapaz, vocês não sabem nem o que vocês são. Vocês são que nem uma neblina. Uma fumaça que aparece e vai-se embora. Antes, vocês deviam dizer se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Colocando que a gente nem tem controle sobre nossa vida. Como é que a gente fica prometendo e jurando que a gente vai fazer tal coisa? Quer dizer, você não tem nem a capacidade mesmo de controlar o seu futuro. E pior, esses seus juramentos para trazer confiança para você é tudo paliativo. É que nem botar um band-aid na fundação de uma casa que está ruindo. O que vocês têm que fazer? É serem pessoas confiáveis. O sim da sua boca tem que seguir o sim das suas mãos. E tem que ser reflexo do seu sim no coração com reflexo com Deus. Não diz lá aquela aula que a gente teve? Vós sois o sal e a luz da terra. Rapaz, você tem que ser o testemunho de Deus nessa vida. A sua palavra tem que ter peso. E não é peso porque você jurou. É porque você demonstrou por obras que a sua palavra é verdadeira. Por isso que o Tiago fala você demonstra a sua fé por palavras e eu te mostro as minhas obras. E pelas minhas obras você vê a minha fé. Por quê? Porque eu tenho o sim na minha boca e o sim na minhas mãos. O sim na minha boca e os frutos para te mostrar quem eu sou de verdade. Cristo está querendo que a gente transforme o coração porque quando o povo fica mentindo como diz Jeremias eles se cansam demais para se converterem. Quando você fica dependendo do juramento atraindo para si o juramento para tentar se vincular a alguma coisa você não está se convertendo. Você está só mentindo e jurando. Deixe esse juramento para lá e converta o seu coração primeiro. sejam pessoas confiáveis e aí vocês vão restaurar a justiça e o peso das palavras que vocês têm. Tudo isso me lembrou de uma ilustração preste atenção nessa ilustração que a minha mente fica se raciocinando quando eu fico assistindo os programas de televisão quando eu escuto os causos que as pessoas me trazem e até alguns aconselhamentos eu já também fiquei pensando. Às vezes chega para mim essa história Ah, fulano teve um sonho com um demônio na casa dela está vendo visagem a casa está assombrada tem um encosto na vida do fulano aí você vê aquele programa de televisão a casa assombrada chame aí os paranormais chama aí o padre para fazer uma benza para rezar para fazer uma expulsão e os pastores vão e ficam cantando louvor na casa e ungindo com óleo aí eu fico vendo essas questões e sempre nessas histórias a família que está sendo oprimida a família o cidadão que está tendo um encosto é um cidadão você se pergunta é um cidadão que vai à igreja? não, não vai à igreja não é temente a Deus faz suas orações lê a bíblia anda segundo o evangelho junta o sim com a boca o sim com o coração é pessoa confiável de moral ilibada ora todo dia sabe tem conhecimento de Deus cidadão? não, tem também não essa família ela quer ir para a igreja? quer ler a bíblia? quer se converter? quer buscar o senhor? também não quer não o que ela quer? ela quer chamar alguém que vai lá faça oração e expulse o demônio mas isso é o jurar é como se você estivesse chamando algo externo para botar um band-aid na sua casa para a partir daquele ponto santificar a sua casa mas você não transformou sua vida não converteu seu coração não começou a ler a bíblia não teve seu relacionamento íntimo com Deus converteu o coração ninguém quer mas chama alguém para fazer um movimento uma jura um poder um leireado aí vai lá faz uma reuniãozinha diz que expulsou o demônio aquele cidadão nunca mais vai para a igreja nunca mais faz oração nunca mais tem um relacionamento com Deus não faz nada então era isso que está acontecendo existe um movimento externo que ora que expulsa que chama o pastor que faz tudo mas converteu o coração mesmo ninguém faz porque diz a bíblia se você expulsa o demônio e não coloca não preenche a casa do espírito de Deus esse demônio vai andar por sete lugares piores vai trazer uns demônios mais cascudo com ele e vai voltar nessa casa vazia e vai fazer o rebuliço ainda maior porque você não converteu o coração e o centro da explicação do sermão do monte da nova aliança é a conversão do coração você precisa entender isso então não é paliativos externos que resolvem a justiça social é a transformação é a conversão interna e o falar a verdade que resolve a questão de fato João 5 no verso 39 vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e são as escrituras que testemunham a meu respeito contudo vocês não querem vir a mim para terem vida eu acho interessante essa afirmação vocês dizem que querem Deus vocês proclamam com a sua boca que querem o evangelho o messias encarnado vocês dizem que são os escolhidos de Deus vocês dizem que querem ser livre desse encosto que está na sua casa mal assombrada você diz que querem ser uma pessoa verdadeira mas na hora de buscar o evangelho de buscar o Senhor de ir para a igreja de ler a Bíblia de fazer oração de praticar a justiça de ser verdadeiro aí vocês não querem na hora de buscar Jesus você não quer diz que quer ser do bem fazer as coisas boas manifestar o amor mas na hora de converter se arrepender mudar seus caminhos não quer fazer é o sim com a boca e o não com as ações agora nós vamos trazer dois personagens bíblicos que eu quero trazendo esses personagens fazer um contraste e através do ensino do contraste a gente vai deixar esses conceitos assim bem redondinhos no nosso coração na nossa mente um vai ser o exemplo do bem do bom testemunho e o outro vai ser o exemplo do falso juramento vamos começar com aquele personagem que a gente ama de coração que a gente acha um personagem mais querido mais lindo que existe assim na palavra de Deus é o nosso amigo José e eu quero ler esse texto para você perceber como ele era uma pessoa confiável Gênesis capítulo 39 no verso 8 você percebeu que forte que forte é esse texto José disse que recebeu a confiança de Potifar e tudo ele colocou na sua mão e todas as administrações estavam com ele a semelhança do jardim do Éden o Potifar só falou só não mexa com a árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim só não mexa com a minha mulher minha mulher você não vai pegar não deixa ela no canto dela pode ser o administrador fiel mas não peque não faça aquilo que é errado José não precisava jurar prometer fingir não era dissimulado ele era fiel confiável a mulher deu em cima dele de todo jeito e ele falou não vou fazer isso porque me deram uma responsabilidade eu sou uma pessoa de palavra e não vou fazer nada errado agora uma coisa interessante da palavra de José era o seguinte ele dizia o seguinte como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus na cabeça de José ele não estava sendo honesto e confiável por respeito a Potifar claro que o respeito a Potifar era importante faz parte mas há algo superior nessa equação José era confiável porque ele temia um Deus que era fiel que era verdadeiro que era justo todos os atributos desse Deus que José servia ele queria manifestar na sua vida e manifestava de fato sendo um bom administrador sendo fiel as coisas que Deus colocou na sua mão e ele entendia que ser um falso testemunho ou falar ou jurar falsamente ou fazer qualquer coisa que desabonasse ele aqui nessa terra ele não estava pecando contra a Potifar ele estava pecando contra esse propósito que ele tinha com Deus de ser uma testemunha de Deus nessa terra então a justiça o verdadeiro testemunho de José manifestava justiça no meio dessa terra mas o falso testemunho da mulher de Potifar e aí a gente vai perceber que não tem as bem-aventuranças bem-aventurados vocês quando foram perseguidos por causa da justiça José foi justo e a mulher de Potifar levantou um falso testemunho contra ele e jogou ele na prisão veja é o falso testemunho que promove a injustiça e foi o falso testemunho da mulher de Potifar que promoveu a injustiça com José jogando na prisão e essa é a perseguição que Jesus fala nas minhas-aventuranças agora a gente sabe que uma árvore boa dá frutos bons e que a nossa fé é mostrada pelos nossos frutos José ele sempre foi confiável e sempre foi um bom administrador e sempre refletiu a sabedoria de Deus então ele estava lá ele virou um bom administrador na prisão depois ele se demonstrou uma pessoa super sábia diante do faraó e ele administrou muito bem o Egito mostrando seus frutos à vista de todos e que ele era uma pessoa boa administradora confiável e que dava um testemunho verdadeiro e assim no fim das contas José manifestou a justiça de Deus trazendo a alimentação em tempo de seca e salvando as pessoas do Egito e aí a justiça se manifestou veja eu vou ler um texto que é maravilhoso também está dentro do sermão do monte que diz assim Mateus 7 no verso 16 vocês os reconhecerão pelos seus frutos pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons mas a árvore ruim dá frutos ruins a árvore boa não pode dar frutos ruins nem a árvore ruim pode dar frutos bons toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo assim preste atenção nisso pelos seus frutos vocês os reconhecerão o falso testemunho da mulher de Potifar promoveu uma injustiça ainda que por um tempo mas é os frutos o testemunho verdadeiro o homem de confiança que foi José que levou ele a ser o governador do Egito e que fez a justiça se manifestar e trazer alimento para o povo em tempo de seca e por isso ele foi reconhecido como portador do Espírito Santo que diz assim Gênesis 41 no verso 38 por isso o faraó lhes perguntou será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino disse pois o faraó a José uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas não há ninguém tão criterioso e sábio como você e é desta forma que o mundo reconhece aqueles que são portadores dessa chama divina do Espírito Santo no seu coração quando a gente produz obras de justiça quando a gente é confiável quando a gente dá o testemunho verdadeiro a gente promove a justiça e o povo diz está lá os agentes de Deus os portadores do Espírito Santo manifestando o reino de Deus no meio de nós agora eu disse que ia trazer dois exemplos o irmão até pensou que eu estava falando da mulher do Potifar no segundo exemplo o segundo exemplo agora é o exemplo ruim por quê? porque eu quero que você entenda o seguinte se o portador da justiça é o portador do Espírito Santo o portador do falso testemunho lembra lá em Jeremias que a gente disse me abandonaram e juraram as outras deuses então o portador do falso testemunho ele também é portador de outros deuses e no novo testamento de outras entidades entidades malignas né Mateus 5 no verso 37 seja o seu sim sim e o seu não não agora preste atenção nesse finalzinho o que passar disso vem vem de quem meu amigo quem é que você está servindo quem é que está dominando seu coração você é reflexo de que vem do maligno e aqui fica fácil a gente trazer um personagem bíblico vamos pensar alguém que falava mentiras alguém que era conduzido por um espírito mal alguém que perverteu seus propósitos alguém que era dissimulado alguém que era violento rapaz a gente só pode estar falando de quem de Saul eu vou ler com vocês dois versos só para introduzir esse personagem diz assim 1 Samuel capítulo 16 no verso 14 o espírito do senhor se retirou de Saul veja a gente não é reflexo do espírito santo para ser testemunha nessa terra para trazer a justiça aí está dizendo o espírito do senhor se retirou de Saul mas quando quando a gente começou a falar da casa assombrada lá não tem vácuo né quando o negócio sai entra outro e um espírito maligno vindo da parte do senhor o atormentava então o que passa disso vem do maligno o Saul começou a não dizer mais sim sim e nem mais não não começou a ser dissimulado começou a dar falso testemunho então agora ele não era mais guiado pelo espírito de Deus ele estava sendo guiado pelo maligno 1 Samuel 18 no verso 9 Saul olhava com inveja para Davi Saul tinha medo de Davi porque o senhor o havia abandonado e agora estava com Davi agora havia dois sentimentos fortes no coração de Saul o primeiro a inveja e a inveja está na raiz do primeiro assassinato lá em Caim e Abel e também ele tinha medo de Davi porque viu que o espírito de Deus estava agindo sobre Davi e a gente sabe que o contrário da fé o contrário da confiança é o medo é a desconfiança por isso que Jesus falava não temas crê somente essa era a expressão verdadeira da fé então a gente começou a ver que ele agora era conduzido por um espírito maligno era atormentado ele começava a ter sentimentos da carne e aí você vai ver aqui na sequência ele vai começar a fazer juramentos falsos falsos testemunhos diz assim primeiro Samuel capítulo 18 no verso 17 Saul disse a Davi aqui está a minha filha mais velha Merabe eu a darei em casamento a você apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do senhor aqui a palavra que ele diz o cinco a boca olha eu vou te dar a minha filha lute pelo senhor eu sou teu parceiro Davi eu sou teu amigo eu estou aqui para te promover para te ajudar vou te premiar Davi estou aqui a boca o cinco a boca pois Saul pensou agora o que está no coração não o matarei não vou matar Davi não estou com inveja dele eu quero tirar ele do jogo mas eu não vou sujar minhas mãos não deixo isso para os filisteus ele vai na batalha e aí os filisteus vão acabar com ele e eu ainda vou ficar bonito na vida não mas eu gostava eu gostava tanto do Davi eu quis até casar ele com as minhas filhas infelizmente ó os filisteus mataram ele rapaz é um plano bom é o dissimulado falso tem a mentira na sua boca manipulação agora tem outro texto aqui que é fortíssimo onde ele proclama com todas as letras ele faz um juramento falso diz assim primeiro Samuel capítulo 19 no verso 2 Jônatas alertou Davi meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo tenha cuidado amanhã cedo vá para um esconderijo e fique por lá falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri Saul atendeu a Jônatas e fez este juramento juro pelo nome do senhor que Davi não será morto perceba que ele está jurando por algo maior do que ele de novo ninguém confiava mais na palavra do Saul por isso que o Jônatas está falando com ele está pedindo para ele jurar para ele prometer para ele falar que não vai fazer mesmo porque ninguém estava mais confiando no Saul então ele precisa jurar por algo maior para trazer a consequência para mostrar que ele está realmente é isso jurar quando a pessoa jura já está mostrando que ela não está confiável então eu juro pelo nome do senhor Davi não será morto aí no verso 9 o que aconteceu mas um espírito maligno mandado pelo senhor apoderou-se de Saul no 11 diz assim Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã veja só ele jurou que ninguém ia matar que ia proteger que já está fazendo todo o estratagema para matar Davi mas Mikau a mulher de Davi o alertou se você não fugir esta noite para salvar sua vida amanhã estará morto Saul é a expressão é a representação daquele que jura falsamente que é dissimulado que mente na cara dura esse indivíduo é um indivíduo abandonado por Deus que não reflete a imagem de Deus que não é testemunha de Deus e pelo contrário anda segundo a sua carne seu coração pecaminoso eita menino e ainda pelas nossas reflexões é parte do maligno é influenciado pelo maligno tudo isso que Jesus tudo isso que a gente está vendo de exemplo tinha a ver com a sociedade de Jesus quando Jesus diz que a sua palavra seja sim sim ou não não e o que passar disso vem do maligno não foi apenas uma expressão pontual ele realmente fala que há uma luta espiritual aqui há uma batalha espiritual ele reconhecia que aquela sociedade estava sendo dominada por um espírito maligno e um espírito da mentira por isso que você vai ver em João capítulo 8 no verso 44 o seguinte verso vocês pertencem ao pai de vocês o diabo e querem realizar o desejo dele ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade pois não há verdade nele quando mente fala sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira então não é à toa que Jesus falou o que passa disso vem do maligno ele está dizendo que uma sociedade falsa criada em cima das aparências que esconde um coração pecaminoso e guiado pelo mal pelos desejos pecaminosos ele é altamente influenciado por um espírito mal espírito maligno que se tornou o pai dessa geração o pai dessa terra é o príncipe da potestade do ar é o príncipe da mentira se Deus se José expressava o espírito de Deus através de ser uma pessoa confiável uma pessoa que expressava o testemunho verdadeiro Saúl expressa o espírito maligno que através dos falsos testemunhos e falsos juramentos provoca a injustiça na terra enquanto que José promovia o bem salvava as pessoas e trazia a fartura de alimento bem-aventurados que tem fome e sede de justiça porque serão satisfeitos vamos ler Mateus capítulo 21 no verso 28 o que acham havia um homem que tinha dois filhos chegando ao primeiro disse filho vá trabalhar hoje na vinha e este respondeu não quero mas depois mudou de ideia e foi o pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa ele respondeu sim senhor mas não foi qual dos dois fez a vontade do pai o primeiro responderam eles Jesus lhes disse digo-lhes a verdade os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele mas os publicanos e as prostitutas creram e mesmo depois de verem isso vocês não se arrependeram e nem creram nele o primeiro filho disse que não ia que não queria saber de Deus que se distanciou é o filho pródico é os samaritanos é os publicanos as pecadores os vulneráveis os pobres de espírito os humildes aqueles que eram separados da sociedade que eram escorraçados que eram considerados impuros esse povo todinho que era considerado fora da revelação fora do favor de Deus fora da benção de Deus pelos fariseus esse povo que todo mundo dizia que dizia não que não queria saber de Deus foi o primeiro a ouvir a voz de Cristo e dizer rapaz esse Cristo é maravilhoso nós queremos esse Cristo para nossa vida foi ouvir a voz de um batista e se arrependeram e abriram seu coração e disseram rapaz a gente vai é ir para essa vinha trabalhar e começaram a mostrar pelas suas obras de arrependimento de que estavam dizendo sim para Deus e os próprios fariseus disseram é realmente esse povo fez a vontade de Deus agora os fariseus o povo da religião das aparências o povo que se amostrava em praça pública que achava que era mais santo do que todo mundo que dizia que eles eram a expressão do evangelho que quando o Messias se manifestasse eles iam se abraçar com o Messias iam dizer está aqui nós estávamos esperando por você Jesus você está aqui no seu lugar Jesus sente aqui sente aqui vamos fazer você rei vamos andar junto rapaz tudo que a gente queria era Jesus vocês que são os fariseus os que se achavam santo que disseram que diziam sim para Deus quando se manifestou a justiça de Deus quando Jesus Cristo veio quando João Batista pregou a palavra certa vocês não foram para vir vocês disseram que ia mas vocês não estão aqui se arrependendo vocês não estão ouvindo a palavra vocês não estão manifestando a justiça vocês não estão fazendo nada vocês só estão dão um sim com a boca mas não dão um sim com as suas ações não dão um sim com a sua vida vocês são muito bom de papo e pouco pouca coisa de ação não é isso Mateus capítulo 23 no verso 2 os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem mas não façam o que eles fazem pois não praticam o que pregam tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens essa é a grande crítica essa é a grande crise essa é a grande exortação profética os humildes os bem-aventurados muitos deles pareciam que não queriam saber de Deus estavam desgarrados pela vida disseram não a Deus no entanto eles estavam lá diante de Jesus se arrependendo fazendo a obra recebendo caminhando com Jesus manifestando o reino já o povo santo o povo religioso o povo com roupa bonita que fazia oração no meio das praças o povo que diz que eles eram sabe a representação mais fiel que Israel já teve em toda sua existência o povo que dizia sim esse não disse o sim de verdade por isso seja o seu sim um sim e seu não o não Mateus capítulo 7 no verso 21 nem todo aquele que me diz senhor senhor entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus muitos me dirão naquele dia senhor senhor não profetizamos nós em teu nome em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres então eu lhes direi claramente nunca os conheci afastem de mim vocês que praticam o mal olha eu vou dizer claramente pra você eu nunca vos conheci eu estou lembrando da ilustração da casa assombrada mas senhor naquele dia a gente expulsou o encosto lá de casa aí Jesus vai dizer eu nem conheço vocês porque ser conhecido aquilo que eu disse converteu o coração é buscar fazer a vontade de Deus é ir pra igreja é ler a bíblia é fazer oração é converter seus caminhos é ter a presença do Espírito Santo isso é dizer sim é dizer sim com a boca cinco o coração e cinco as ações é três sim mas ficar dizendo que fez uma maravilha que aconteceu aquela coisa naquele dia isso aí não promove a justiça não não faz a vontade de Deus você quer o caminho certo pra ser um agente de Deus nesse mundo uma testemunha fiel aquele que promove a verdade e a justiça então antes de tudo aproxime o seu sim com a boca do seu cinco braços e o seu sim no coração como arrependendo seus corações como as prostitutas e os publicanos fizeram com a pregação de João Batista se arrependendo seus pecados se convertendo a Deus e praticando as obras de justiça eu vou ficando por aqui amigo se o amigo quiser me abençoar não se constanja não tem sido tão importante a participação de vocês por meio de ofertas de contribuições pelo Pix por isso eu sempre deixo a minha chave aqui nesse momento final pra dar oportunidade se o irmão sentiu no coração se sentiu abençoado quer ajudar a minha pessoa porque às vezes o YouTube nem está dando mais tanto recurso o canal nem é tão grande assim mas a ajuda dos irmãos fortalece tanto é tão importante então faz aí através do Pix pr.felipeceabra arroba gmail.com pr.felipeceabra arroba gmail.com eu tenho agradecido por demais a participação de todos vocês no mais que Deus nos abençoe olha só vou botar aqui também a playlist com os outros vídeos pra você acompanhar até o nosso próximo estudo até mais